Estamos em plena quarta-feira Um monte de cholamento Nossa, como é que tá aí? Graças a Deus Curtindo aí O meu menino tá te cholando a casa Também tô ajudando um pouquinho Nossa, meu Deus, pra você ver como é que tá, quer ver? Ó, tá subida Nesse colo aqui, ó A graça é que as coisas tão caminhando aí, ó Isso aqui tá em cima do andame, ó Esse palito também, ó Você tá preparando, ó Que fundo, a gente tá no ponto de sentamento ali A gente tá agarrado aí Vou descansar um pouco agora, hein Tem culto hoje A parte de baixo aí, ó Ferrasto aí embaixo, a gente já comprou, tá, hein Começar a armar elas, hein Comprar tijolos Se Deus quiser, pra gente poder tá seguindo em frente Nosso trabalho Aqui a gente não para não, tá É isso aí, galera Tá vendo aí Pra você ver que mansão vai sair São sete casas germinadas, tá Vai ficar top todas elas Ó Isso é o nosso trabalho Tá vendo aí Ferrar a armadinha aí Que tarde linda aí, ó Vale do Aço Azulinho, azulinho É isso aí, galera Entrega-te o caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Contempla esse pôr do sol lindo aí, ó Solta-se pondo É isso aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau